Está valendo então, galera, a primeira bateria da primeira prova para a categoria individual feminina aqui na Copa Sul 2024, a semifinal da América do Sul para os CrossFit Games. Olha o dronezinho acompanhando. Aqui do lado esquerdo todo mundo consegue ver a área de aquecimento dos atletas. Nossa! E a gente está aí com a líder. Está sensacional, hein? Parabéns aqui a toda a equipe com o drone, porque isso daí é só aqui na Copa Sul. Acompanhar atleta de ponta a ponta. Caraca, o drone vai passar por dentro. E, ó, vou te falar, sensacional, a equipe da transmissão destruiu, destruiu, destruiu. Rapaz! O nível subiu aqui, hein? O nível subiu aqui. Jesus! E assim como a gente tinha conversado anteriormente, ela vai de touch. Para acompanhar ele direto no percurso. Dá uma olhada o que que hoje quem está em casa consegue vivenciar. Ó, o Martin parece... Martin parece que está abrindo, cara. Ó, a gente não conhecia essa parte aí, hein? O cara fazia o percurso inteiro. Essa parte aí a gente não conhecia, hein? Estamos vendo em primeira mão aqui com vocês. Só os atletas viram isso. E a equipe está indo à loucura aqui no nosso ouvido. Ó o Bernardo ali. Porque é o tempo que ele tira nos Cleaning Jerks, chegando mais rápido na barra. Se mantiver nessa distância, talvez dê para o Kalyan chegar e ganhar nos Cleaning Jerks. Vamos tentar acompanhar o corredor aí com o Kalyan. Esse corredor de drone. Eu não sei você, Axel, mas as minhas perninhas estão balançando aqui. Você está louco. Isso aqui é só no Brasil, irmão. É só na Copa Sur que vocês têm isso aí, ó. Ó, os líderes passando aí para vocês. Vão acompanhar os líderes agora com o drone. Olha só essas imagens que nós estamos trazendo na transmissão. É realmente incrível. Ó, para para pensar, se você fosse o time que estava em segundo lugar, essa seria a sua visão. Se você fosse bem alto. O trajeto completo, né, Sérgio, agora? E essa entrada na arena. Essa corrida para a entrada na arena. Olha! Até arrepia. Chega agora o time da Q21. Eu cobrei aí da nossa transmissão que eu também queria para os times. E eles fizeram para os times essa belíssima entrada agora da Q21. Eles chegam 16 e 45. Já pegam o Orme. É o penúltimo round deles. Eles não começam com o Cluster, mas eles não perdem tempo. Olha que coisa linda. Quem tem labirintite fecha o olho. Mas quem não tem aproveita esse visual. E chegando junto aí, a Argentina e a CrossFit Centro Movimento. E a Centro Movimento começa no Cluster. Esse piloto de drone aí é um bom piloto, hein, gente? Olha essa coragem. Agora chegou a raia de número 10 aí, o WTC CrossFit Black Team.